Ao vivo, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! A gente está bem animado que hoje o nosso dia já começou bem cedinho, porque hoje já foi ao ar a primeira aula da Semana da Fotografia Lucrativa. Pois é, galera, a aula 1 está liberada aí para vocês assistirem. Para quem está inscrito, você já recebeu esse link por e-mail. Se você não recebeu o link por e-mail, provavelmente ele está perdido aí nas suas caixas de e-mail, pode ser que ele não esteja na sua caixa de entrada, mas ele esteja ali no spam, no listo eletrônico, em promoções, ele pode estar em outras pastinhas ou pode ser que você não tenha confirmado o seu e-mail e aí se você não confirmou, a gente não tem como mandar para você. Mas procura lá, você vai achar esse e-mail, Andréia Machado, procura lá pelo meu nome, confirma sua participação, que você confirmando, você já recebe o link para assistir a primeira aula. A gente tem também uma comunidade no Facebook para a galerinha que está acompanhando essa semana, para vocês poderem entrar lá, tirar dúvida, postar foto, comentar, enfim, para a gente aí super engajar durante essa semana. A comunidade também já está liberada, a gente já aprovou todo mundo, botou todo mundo para dentro. Então, pessoal, está tudo rodando. Agora é vocês entrarem lá e assistirem a aula. Para quem não está inscrito, ainda dá tempo de se inscrever. O link está ali na bio, é só você clicar, você vai receber um e-mail, confirma a sua participação, você já vai receber o acesso para a primeira aula. Beleza, pessoal? Vamos lá então aqui, agora formalmente, sejam bem-vindos à live Trocando Ideia. Essa é uma live onde eu chamo alguém aí da audiência para entrar ao vivo comigo e tirar as suas dúvidas sobre fotografia pet. Hoje, especificamente, eu vou conversar com a Carol. A gente já tinha combinado aí que ela ia entrar ao vivo aqui comigo hoje para tirar algumas dúvidas. Se você quiser participar numa próxima live, manda para mim um direct que a gente combina aí a sua participação. Beleza, pessoal? Vou chamar então aqui a Carol. Eu vi que ela já está aqui. Aqui, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Está me ouvindo bem? É porque eu estou com um ventilador em cima de mim, eu não sei se está atrapalhando. Eu estou ouvindo um pouquinho o ventilador, mas acho que está ok. Dá para ouvir que tem um ventinho rolando aí. Calor aí, né? Deve estar. Imagina. Aqui deu uma esquentada, ontem choveu horrores, choveu até granizo à noite. Que isso. Eu achei que eu ia acordar e ia estar faltando uns pedaços do telhado, mas acho que está tudo certo. Tudo bom, Carol? Tudo bom. Gente, a Carol, ela é minha aluna da primeira turma e... Carol, conta um pouquinho, enfim, quanto tempo você está aí na fotografia pet, né? Só rapidinho, assim, para a galera, aonde você fala também, que eu acho que é legal só para o pessoal entender um pouquinho, que não é só em São Paulo que tem fotógrafo pet, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas só dá certo em São Paulo isso aí. E não é bem isso. Vamos lá. Eu sou do Rio, eu sou fotógrafa desde... Assim, fotógrafa geral, né? Desde 2013, 14, por ali. Na fotografia pet, eu fui entrando meio que devagarzinho, entendeu? Porque quando eu ganhei meu cachorro, eu ficava fazendo foto dele direto, né? Porque é inevitável. Todo mundo. É. E aí eu cursei a faculdade de fotografia e aí no meu TCC, que foi... Tem dois anos, eu acho. Eu fiz com cachorro. E aí quando eu fiz, foi em estúdio, né? E aí quando eu fiz, eu olhei e eu falei, hum, gostei, hein? Acho que eu vou começar a fazer fotopatch. Aí eu comecei em estúdio, mas assim, todo o meu público era de outras áreas, né? Não tinha público pet. E aí eu não larguei as outras áreas ainda. A meta desse ano é essa, ficar só na fotopatch. Mas eu tava trabalhando pra isso e aí veio a pandemia e aí eu não podia fazer foto em estúdio. E aí eu comecei a... Poxa, por que que eu não faço externa, né? Sim. E aí eu tenho um trauma, que você já sabe, que é o meu cachorro. Que é, tipo, praticamente impossível fotografar em esterna. Assim, não que seja impossível. Impossível não é, porque qualquer cachorro dá pra fotografar. Mas assim, eu digo impossível porque eu sou a fotógrafa e eu sou a pessoa que passeia com ele. Então fica complicado. É, precisaria ter mais uma pessoa, né? Que foi algo que a gente já falou. É muito difícil. Quando a gente quer fotografar o nosso próprio pet, primeiro que ele já tá viciado ali com a gente. Se ele não se comporta, ele já tem um vício de comportamento com a gente. Então se a gente não tiver uma outra pessoa pra ajudar ali ele a posicionar, a ficar, realmente vai ficar mais difícil. Aí a outra pessoa que eu tenho, que você já conhece, é o Cadu. E o Cadu é super ansioso. E ele passa isso pro cachorro que já é ansioso, entendeu? Então, tipo assim, quando o Cadu chega perto, o cachorro não para. Então ele não consegue fazer o cachorro sentar, ele não consegue fazer nada com o cachorro. Então é tipo meio que difícil. Eu já tentei várias vezes. E aí é tipo assim, as fotos que eu tenho, o Cadu tirou a foto e eu fiquei com o cachorro. Entendi. Eu configuro tudo, deixo tudo pronto. Falo assim, só segura a câmera e aperta o botão que agora a gente... É isso. As fotos que eu tenho do meu cachorro são assim. E aí eu fiquei meio que traumatizada com essa questão da externa, né? Porque eu tive essa complicação. Teve uma experiência ruim, vamos dizer assim, né? Que você não soube lidar e aí você não via muito como... Às vezes isso acontece. A gente tem uma experiência que não dá muito certo e a gente não sabe como fazer diferente. E aí aquilo dá uma bloqueada. A gente acaba não fazendo mais nada porque a gente não vê uma outra alternativa, né? Sim. E aí eu fiquei só no estúdio, né? Tipo, adoro foto externa. Mas tinha esse receio. E assim, o meu cachorro, eu adestrei ele dentro de casa. Então dentro de casa ele é um amor. Ele faz tudo. Outro dia você viu, né? O story que eu postei. Eu botei o chapéuzinho do Mário nele. Ele ficou amarrado a um paradinho, estátua. Mas quando sai de casa é outro cachorro, né? Então, aí eu vi essa complicação. E aí eu fiquei só no estúdio. E aí a pandemia acabou com a minha ideia de fazer só foto pet, né? Porque não dava para fazer no estúdio. E aí eu comecei a cogitar externa. Comecei a ver suas lives. Adorei. Fiz o curso, né? E adorei. Legal, legal. E já conseguiu fazer boas fotos externa, né? Que é isso que eu acho que é bem importante. Perdeu o trauma. E às vezes isso acontece mesmo. A gente tenta fazer uma coisa e a gente não sabe lidar direito. A gente tem dificuldade. E aí depois a gente acaba achando que aquilo não é para a gente. Que aquilo não vai dar certo. Tipo assim, ah, ok. É muito lindo, muito legal. Mas eu não consigo. A gente bota esse bloqueio com a gente mesmo, né? E na verdade não é que você não consegue. É que você não tinha a informação talvez que você precisasse. Na hora que você saiu com outros cães que não eram o seu. Que não te conheciam. E já com o conhecimento o negócio funcionou ali melhor, né? Sim. E é muito diferente foto externa e foto em estúdio. Estúdio, por mais que o cachorro seja muito agitado. Você deixa ele um tempo ali no estúdio reconhecendo. E chega uma hora que ele para. Porque ele já cheirou tudo. Não tem mais distração. Não tem mais o que cheirar. Pois é. Então é um pouco mais... Não vou dizer mais fácil, né? Porque tem suas dificuldades. Mas assim, em relação a controlar o cachorro é mais fácil. Porque é um local fechado. Ele não tem muito o que cheirar ali. Acabou. Cheirou, cheirou, cheirou. Acabou. Aí ele, entre aspas, fica no lugar. Nem todos, né? Mas a maioria fica ali. E dá para fazer as fotos. Legal. Você quer conversar um pouco sobre isso? Sobre diferenças de externa em estúdio? E mais dicas de externa? Ou você tem alguma outra pergunta que você gostaria de abordar hoje? Então, você sabe que minha dificuldade é redes sociais e esses tipos de coisa, né? Legal, legal. Eu sou péssima nisso. Péssima. O que eu estudei de fotografia, eu esqueci de estudar em redes sociais e essas coisas assim. É muito normal a gente... Principalmente quando a gente começa, né? Você já está na fotografia há alguns anos, já há mais tempo. Mas você começou na fotografia pet um pouco mais recente, né? Então, é muito comum e faz até sentido, eu acho, a gente começar mesmo indo buscar o que a gente precisa primeiro, que é fotografar, né? A gente fala assim, bom, primeiro eu preciso conseguir fazer as fotos. Para depois eu entender como é que eu trato essas fotos. E aí é uma terceira etapa a gente entender agora como é que eu divulgo as fotos. E até faz sentido esse fluxo. Eu vejo muita gente que me fala assim, André, eu não consigo vender, eu não consigo atrair cliente. Ah, ninguém quer comprar meu trabalho. Aí eu abro lá no Instagram e falo assim, mas cadê foto? Você está vendendo o quê? Porque você não está mostrando nada. Então, faz sentido a gente realmente estudar fotografia, estudar edição de imagem, para a gente ter um trabalho bacana. Mas tem que mostrar depois, né? A gente às vezes estaciona. Ou a pessoa estaciona na etapa de fotografa muito e estuda muito fotografia e pratica muito e não mostra, e não resolve. Ou a pessoa nem fotografa muito e já quer vender para depois fotografar. Que esse eu acho que é o principal tiro no pé, assim. A pessoa fica querendo... Eu vejo muitos fotógrafos, e eu fiz isso no começo também, serve para mim também. Eu queria... Eu reclamava assim, mas eu não tenho material para postar porque eu não tenho cliente. Tá bom, mas enquanto você não postar, você não vai ter cliente. Então você fica preso num círculo vicioso, né? Eu não tenho cliente, eu não tenho foto para postar, eu não posto foto, eu não atraio cliente. E aí você fica preso nesse círculo e não consegue sair. Então... Eu no início, assim, sem ser na fotopatch, eu dei um pouquinho de sorte, podemos dizer assim. Porque eu, assim, meu marido é músico. Então eu vivo muito essa questão das bandas e sempre tive amigos músicos e tal, desde criança. Então quando eu comecei na fotografia, eu comecei fazendo foto de banda. E aí, consequentemente, eu tinha um portfólio e aí outras pessoas vinham minhas fotos de banda, me procuravam para outras coisas. E eu não tive muito que fazer essa questão das mídias porque uma coisa foi puxando a outra. E aí, eu mudei diária. Mas você viu o que você falou? Como meu marido tinha banda, eu fotografava. E aí as pessoas pediam. Entendeu? Que a mesma coisa vai valer para fotografia pet. Quanto mais você fotografar e você mostrar, mais gente vai pedir. Aconteceu um negócio muito legal essa semana, com uma aluna da... Essa semana ou hoje, eu vi a mensagem dela hoje cedo. Seis e meia da manhã, eu estava respondendo aqui para ela. Que ela fez um ensaio gratuito, né? Ela está começando, ela entrou no curso em dezembro. E ela fez um ensaio gratuito para uma pessoa lá da cidade dela. E aí ela estava falando assim, poxa, eu fiquei meio na dúvida. Porque ela queria fazer uma coisa, ela combinou com a pessoa uma coisa. E na hora, a pessoa ali meio que descombinou, sabe? Ela queria fazer um ensaio na praia, num jeito XYZ. E a pessoa, no final, não topou ir para a praia. E ela teve que fazer um ensaio interno. Então, ela ficou ali meio frustrada, do tipo, não sei se as fotos ficaram tão legais. Não sei se eu gostei tanto, não era o que eu queria. Mas eu falei para ela, olha, mostra para as pessoas. Mostra para o tutor, posta as fotos. Porque a gente é mais exigente. E aí foi muito legal, porque hoje de manhã ela postou, dizendo que ontem à noite ela fez a postagem. E pessoas comentaram, e pessoas curtiram. E uma pessoa mandou até um direct para ela, falando assim, nossa, ficou lindo, adorei a foto, que legal, que bacana. Ou seja, eu só precisava mostrar, né? Então, a gente precisa mesmo mostrar. E essa é uma pessoa que já gostou do trabalho dela, se ela tem um pet, ela já vai falar, poxa, que legal, como é que funciona. Eu também quero fazer. De repente, ela vai postar, uma outra amiga dela vai ver. E vai achar legal também. Então, quanto mais a gente mostra o nosso trabalho, mais a gente atrai. Agora, tem que fotografar e tem que mostrar, né? Não adianta só fotografar e não mostrar. Também não adianta ficar esperando ter cliente para depois fotografar e mostrar. A gente tem que criar as oportunidades e fotografar e mostrar o nosso trabalho. Eu sofria bastante disso no início, até há pouco tempo, vou dizer assim. Agora, eu estou me soltando um pouco mais em relação a isso, porque eu sou bem perfeccionista, mas bem mesmo. E aí, eu olhava as fotos e eu via um monte de defeito. E eu falava, ah, não, não vou postar isso. E aí, assim, é por isso que eu falei que eu dei sorte. A banda postava, e aí o pessoal gostava. E aí, o pessoal ia perguntar para eles quem tinha feito a foto. E aí, chegavam até mim, entendeu? Só que na fotografia pet, eu não tenho esse mesmo canal. E assim, acabou que, tipo assim, foi... Comecei com shows, e aí aconteceu de... Pessoas trabalhavam no meio da música me chamar para fazer evento. E aí, comecei a fazer outros tipos de evento. Uma coisa foi ligando a outra e, enfim, consegui chegar onde eu estou. A mesma coisa você pode fazer com a fotografia pet. Mas aí, você vai precisar o quê? Achar quem são essas pessoas que vão mostrar o seu trabalho. Então, você pode, por exemplo... Ah, eu vou buscar um, dois, três cãezinhos influentes aqui no Instagram, na minha cidade. Vou fazer um ensaio deles, mas aí combina direitinho, né? Como que eles vão postar, quantas postagens eles vão fazer, como é que eles vão divulgar, o que eles vão falar, fazer stories, né? Combina deles fazerem aí uma divulgação bem legal. E você também divulgar. É importante a gente também divulgar. É claro que... Eu acredito no seguinte. Quando um cliente posta uma foto minha, e ele fala ali que foi legal, que foi bacana, o quanto ele adorou e etc e tal, isso vai ter um peso muito maior para os amigos dele, para as pessoas que seguem ele, do que se eu mesma postar e marcar o cliente. Por quê? Porque ali o cliente postando, ele está validando o meu trabalho. É como se fosse uma prova real, indiscutível, de que foi legal, de que foi bacana e de que ele gostou. Então, isso acaba tendo um peso importante. Então, é legal, sim, você postar no seu, mas você também, nesse começo, fazer fotos que as outras pessoas também postem e também te marquem e também te divulguem. E o legal é que também, aí você sai um pouco desse senso crítico. Porque se você fez e entregou, a pessoa vai postar e aí você não vai ficar nesse, ai, será que tabou bastante? Será que não tabou bastante? Será que... Era isso que acontecia. E eu te entendo. Eu postava e... Eu entendo, porque alguém postou aqui, né? Problema das virginianas. A Carol virginiana, e eu também sou, gente. Eu sou virgem com ascendente em virgem. Então, assim, aqui, o senso crítico bate, né? Eu fico, assim, antes de entrar na live, botando os grampinhos no cabelo, pro grampelo não ficar muito louco, né? Mas, é... O começo é mais difícil. No começo a gente se exige mais. Porque a gente tá se medindo pela nossa régua. Quando você tá começando, você tá se medindo pela sua régua, pelo seu nível de exigência. Conforme você começa a fazer os ensaios e mostrar pras pessoas, as pessoas começam a curtir, as pessoas começam a comentar, a pessoa começa a dizer que tá bacana. Aí você fala assim, opa, então eu acho que a minha régua tá um pouco alta. E aí você começa a se medir um pouco mais pela regra dos clientes, pelas regras das pessoas, réguas das pessoas, entendeu? Então, é importante esse movimento. Por mais que no começo, às vezes, é um pouquinho mais difícil. Mas saiba que ninguém vai ser tão exigente com as suas fotos quanto você mesmo. E outra coisa, às vezes a gente fica se apegando ali a muito detalhe, a muita coisinha. E aí vem aquela pergunta, você tá fotografando pra quem? Pra agradar os outros fotógrafos ou pra agradar o seu cliente? Quem é que vai te pagar no final? Quem é que de fato é importante estar feliz e estar satisfeito? O seu cliente ou outros fotógrafos que podem ver as tuas fotos? Então, às vezes, a gente se preocupa com coisas muito técnicas. O cliente nem vai avaliar, sabe? E não que a gente não tenha que se importar com as nossas fotos. Claro que sim. Claro que a gente tem que sempre tentar fazer um trabalho melhor. Mas não deixar esse nosso medo e esse nosso senso crítico bloquear a gente. Porque isso vai impedir que a gente evolua. O que vai permitir a gente evoluir é a gente postar cada vez mais. A gente fotografar cada vez mais. E aí, quanto mais a gente fotografa, quanto mais clientes a gente atende, mais a gente vai conseguindo entender. Olha, isso funciona melhor. Isso não funciona tão bem. Pô, essa foto aqui fica muito legal, vou sempre fazer. Ah, essa daqui realmente acho que não rola com essa raça de cachorro, por exemplo. Ah, esse tamanho de cachorro, esse tipo de foto. Tem fotos, por exemplo, com cães super peludos que eu acho que às vezes não dá tão certo. E um outro cão, de um pelo mais curto, aquela foto específica dá mais certo. Então, aí a gente começa a entender um pouco do que a gente gosta mais, o que a gente gosta menos. E a gente começa a mais acertar do que errar, entre aspas. Mas esse é um processo. E se a gente não caminhar nesse processo, se a gente já quer acertar sempre, da primeira vez, a gente fica estagnado. É, eu consegui, assim, melhorar isso pedindo ajuda do Cadu, meu marido, né? Porque eu olhava, eu começava a ver os erros, aí eu falava, gente, eu não vou postar isso, tá muito errado, tá? Tipo, isso aqui, a pessoa vai bater o olho e vai ver direto. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu chamava ele, mostrava a foto, falava, o que você acha? Aí ele, ah, gostei, não sei o quê. Mas nem nada te incomodando, não? Aí ele olhava, e ele é crítico também, né? Aí ele olhava, olhava, não, falei, tá bom. Aí eu postava a foto. Porque, assim, eu sei que se tiver alguma coisa incomodando, ele fala, né? Ele vai falar, não, não gostei disso aqui, isso aqui, eu acho que tá incomodando. Mas se ele vira e fala, não tem nada incomodando, eu falo, não, é paranoia minha, então eu vou postar. É tipo isso. Exatamente. E uma coisa que eu percebi também, assim, ao longo da minha jornada, muitas vezes, fotos que, por exemplo, do ensaio inteiro, vamos supor que o cliente comprou 30, 40 fotos, eu sempre tenho ali as minhas 5 prediletas, né? Que são as que eu quero postar, são as que eu acho demais e tal. Quase sempre, não são as 5 prediletas do cliente. Por quê? Porque a gente fotógrafo valoriza mais a luz incrível, o desfoque perfeito, a gente valoriza, às vezes, um pouco mais o técnico e a imagem como um todo, do que a carinha do cachorro, sabe? Assim, não que a gente não valorize, mas o tutor, às vezes, uma foto, não que seja uma foto ruim, mas, assim, às vezes uma foto que tá com uma luz mais sem graça, né? O que não tem nada muito diferente, mas naquela foto o cachorro fez com a língua assim e o tutor achou incrível e aquela é a foto favorita dele. E é uma foto que, às vezes, pra gente, poxa, não tem nada demais, às vezes você nem postaria, porque você fala assim, ah, mas ficou tão normal essa foto, né? Todo cachorro faz assim, mas, às vezes, pra aquele tutor tem um significado super importante. Então, também, assim, é importante a gente cuidar da luz, da composição, cuidar de tudo pra sempre fazer fotos melhores. Eu acho que, sim, a gente tem que postar as fotos que a gente gosta, que a gente acredita, mas, às vezes, pro tutor nem precisava tanto, sabe assim? Às vezes ele só queria ter um registro bonito do cachorro dele, né? Às vezes ele não tá procurando a foto perfeita, ele quer uma foto bonita, uma foto que o cãozinho dele esteja fofo, uma foto que ele vai postar e vai ficar feliz, uma foto que ele possa fazer um quadro, pôr na casa dele pra ter essa recordação. Quando eu fiz meu TCC, eu fiz, escolhi dez pessoas pra fotografar de graça, né? Porque era pro meu TCC e prometi dez fotos pra essas pessoas. E aí, tipo, deixei a escolha deles, né? Então, tipo, teve gente que dentro das dez fotos não escolheu a minha favorita e aí que eu queria usar no meu TCC. E aí, obviamente, eu fiz a que eu queria, né? E aí falei, eu falei, olha, eu editei uma a mais, eu vou te mandar, tá? E aí mandava pra pessoa, porque eu ficava impressionada. Tipo, o pessoal, teve gente que escolheu uma foto que eu não sei nem porque que eu mandei pra pessoa escolher, sabe? Aquela foto que você detesta. Só que, tipo assim, tava no bolo, eu acho que eu não... E aí mandei e a pessoa escolheu. E a pessoa escolheu. Assim, não tava tecnicamente errada, mas assim, aquela foto que eu olhei e falei assim, ah, esse cachorro tá tão, tipo, sem graça, tão nada, sabe? E aí a pessoa foi lá e escolheu essa foto. É, é. É complicado. Tem uma... Até pegando uma pessoa que postou aqui, né? Tenho dificuldade com legendas e com tags e por isso eu tenho várias fotos que eu ainda não postei. Tem um mentor que eu sigo, uma pessoa que eu sigo, que ele fala uma frase que é o seguinte, frequência antes de excelência. O que que é isso? É melhor você postar com frequência, mesmo que a foto não tá perfeita como você gostaria. Mesmo que a legenda não seja a legenda perfeita que você gostaria. Mas é melhor você ter frequência e depois criar excelência. Porque se a gente já quer ser excelente no começo, a gente não faz. E se a gente não faz, a gente não caminha. É um programa dos virginianos também. A gente fica querendo ser perfeito e acertar de primeira pra depois começar a fazer com frequência, mas não funciona assim. Até porque pra você ter excelência você precisa fazer aquilo mais vezes. A gente não fica bom em alguma coisa fazendo de vez em quando. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo do esporte. Nenhum corredor ganha uma Olimpíada correndo de vez em quando. O cara, o que que ele faz primeiro? Ele treina todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. incansavelmente e aí ele fica bom. Em qualquer esporte, as pessoas treinam muito. E eles treinam todo dia. E por que que tem essa frequência? Porque a gente precisa ter frequência pra atingir excelência. Então, não que é pra você sair postando qualquer coisa. Ai, fiz uma foto ali, cortou a cabeça do cachorro torta, a foto tá sem foco, mas eu vou postar. Também não. A gente, né? Vamos cuidar de postar fotos que estejam bonitas, que estejam boas, tal. Mas não se preocupe no começo com a excelência. Se preocupe em ter boas fotos para postar todos os dias, né? Não tenho foto suficiente. Precisa fotografar mais. Aí precisa chamar um povo aí pra fotografar. Pode fazer alguns ensaios gratuitos no começo. Depois você pode fazer inversão de risco, se você quiser também dar uma movimentada. mas é importante a gente ter essa frequência. Tanto pro cliente, pra ele ver que a gente tá trabalhando, que a gente tá postando sempre, que a gente tem sempre foto nova. Tanto pro algoritmo do Instagram, pra ele ver que a gente tá sempre movimentando e mostrar pra mais pessoas. Mas pra gente criar o hábito também, que eu acho que é o mais difícil. A gente criar o hábito de fazer isso, de fazer isso sempre e não deixar a peteca cair. Então, você acabou de tocar em uma das minhas dúvidas. Olha só. Vamos lá. Você sabe a situação que eu tô nesse momento, né? Eu não estou podendo sair pra fotografar até mais ou menos o final de fevereiro. Me machuquei. E aí, eu comecei a colocar as fotos externas. E aí, qual era a minha ideia? Porque só tem estúdio. Não vou dizer que só tem estúdio. Tem meia dúzia de fotos externas ali no meu Instagram. Mas é 95% estúdio. E aí, eu queria introduzir essa questão de que eu tô fazendo foto externa agora. E aí, eu comecei a postar só externa pra introduzir essa questão pra depois intercalar estúdio externo. E aí, só que aí o que que entra a questão? Eu não tenho muito portfólio de foto externa, né? Eu tenho uma ou outra do meu cachorro que eu fiz no meu quintal. Mas ninguém sabe. Ninguém conhece o meu quintal. Tem as fotos do presencial que a gente fez. E mais uma ou outra foto que eu fiz em, tipo, viagem. E que, assim, algumas eu nem postaria hoje em dia, entendeu? Apesar de ter... Vamos botar assim, mais da metade delas eu descartaria hoje em dia. Mas, assim, algumas daquela época com uma boa edição dá pra levar, sabe? Só que, se eu for postar todo dia vai acabar rapidinho, entendeu? Porque não tem muita quantidade e eu não tô podendo renovar Não tá podendo sair agora. Essa quantidade, é. Aí, eu tô tentando fazer dia sim, dia não de segunda a sexta e aí, final de semana eu tô postando uma dica. E aí, segunda a sexta eu posto três fotos e aí, final de semana eu posto uma dica. Você acha que estraga muito essa questão de não postar todo dia? Não, se você... Eu acho assim você tem que fazer o melhor que você consegue fazer nesse momento, né? Se você, por uma questão de saúde não tem como sair pra fazer mais fotos não tem como aí é uma coisa que não tem como, né? É diferente o pessoal que fala assim Ah, eu não tenho tempo Ah, falta cachorro Ah, não sei o quê Porque aí são coisas que dá pra resolver. Agora, se a gente teve um problema de saúde algo que realmente não dá pra resolver você não pode sair não pode fazer um esforço físico aí, realmente, você vai precisar gerenciar o material que você tem até você poder sair pra fotografar Você pode, por exemplo em casa você consegue fazer alguma foto alguma coisa do seu cachorro ou tal? Ou também não? Assim, se você... Assim, fisicamente você poderia fazer um stories fazer algumas coisas e estudar Ah, não, isso eu consigo O meu problema pra fotografar é porque eu tenho que andar de muleta Então, tipo assim fica complicado É, eu não posso ficar, tipo assim sentando e levantando na hora do chão Fazer uma externa não vai rolar Com certeza não vai rolar Mas, o que você pode fazer? Pega essas fotos que você tem e vai fazendo isso Então, vai nesse momento postando de assim, de anão pra você não ficar Porque é melhor você postar de assim, de anão do que você postar todo dia 10, 15 dias e depois sumir 15 dias Isso é pior A gente sumir sempre é pior do que a gente ter uma frequência menor Então, até se tiver mais pessoas aí que, por exemplo Ah, eu não tô com tanta foto só consigo se fotografar semana que vem por exemplo Então, tenta postar de assim, de anão pra dar uma movimentada Melhor do que ficar muito tempo sem postar Agora, você pode sim postar dicas eu acho que é legal você pode às vezes se tiver algum é que aí precisa ver se faz sentido pra você mas, por exemplo às vezes tem algum parceiro que posta coisas legais que você pode compartilhar nos seus stories Então, por exemplo ontem eu postei um negócio nos meus stories do Olhar Canino que é a minha marca pra tutores que é onde eu fotografo os cãezinhos que é uma galera que é super bacana que eu conheci que eles estão fazendo uma semana de aulas gratuitas de adestramento pra você adestrar seu cãozinho em casa começa hoje também Então, aí eu postei falei, gente olha que legal vai rolar essas aulas gratuitas se inscreve lá vai ser super bacana Mas posta no feed ou no stories? Eu postei nos meus stories só nos stories mas é uma forma de você movimentar Então, você pode mantendo o feed postagem dia sim, dia não se é o que você consegue fazer hoje né? Eu acho legal trazer Por enquanto Isso nesse período que você não pode sair a hora que você voltar pra fotografar você retoma todo dia mas tenta manter esse dia sim, dia não no feed Eu acho que é legal sim você trazer trazer dicas pode trazer aquelas frases bonitinhas de cachorro você pode falar das raças você pode enfim tem várias né? Ah, sei lá dica de passeio dica de atividade pra fazer em casa com cachorro se você começar a seguir alguns veterinários alguns adestradores você vai conseguir pegar um monte de dica legal da galera Eu tenho duas amigas amigas assim é tipo amigas e irmãs sabe? Que uma é adestrador e a outra é veterinária você acha que dá pra fazer tipo alguma parceria dessa questão de postagem? Sim, sim pode sim Você pode até por exemplo essas fotos de dicas de outras coisas você pode pegar uma foto sua antiga de estúdio por exemplo porque foto de estúdio eu acho até legal pra fazer esse tipo de postagem porque geralmente você tem mais área pra escrever né? Foto externa acaba muitas vezes tem mais elementos você pode pegar uma foto dessa antiga e fazer uma postagem faz o conteúdo ali em parceria com essa tua amiga e você posta e ela posta também e você pode até colocar lá olha esse conteúdo foi criado em parceria com fulano de tal não vejo problema nenhum e é legal porque ela também vai postar que a foto é sua e você vai postar que o conteúdo foi junto com ela então uma pessoa ajuda a outra vocês vão ter mais material pra postar então é uma forma também de dar uma boa movimentada e os stories aí tenta fazer todo dia todo dia mesmo que você não ponha no feed e aí você vai fazer o que der pra fazer ai olha putz postei uma foto nova lá no meu feed joga ela compartilha no stories chama a galera pra ir curtir a foto ah, tô tratando uma foto gente, olha tô tratando aqui uma foto olha só não sei o que mostra lá sei lá imprimi uma foto vou pôr no porta-retrato gente, olha que linda que ficou esta foto assim, o que você puder ir mostrando tenta mostrar a gente fala mais ou menos mostrar 80% de trabalho 20% de vida pessoal e outras coisas então tentar mais ou menos dar isso equilibrado no feed principalmente no stories até pode dar uma né às vezes mostrar um pouquinho mais mas só o cuidado do stories é pra não ficar muito como é que eu falo não ficar muito blogueirinha nada contra os blogueiros tá gente nada contra os blogueiros mas por exemplo a galera que me acompanha aqui nesse canal é porque porque a galera quer tirar foto de pet quer aprender fotografia pet então é legal eu mostrar às vezes eu passeando com a minha cachorra no condomínio mas não vou mostrar isso todo dia porque o povo não quer ficar vendo eu passeando com a minha cachorra todo dia então é legal você mostrar de vez em quando que você é uma pessoa normal mostrar coisas da sua rotina mostrar um pouquinho da sua vida é legal isso aproxima né mas mas não pode ser só isso porque é importante a gente ter um conteúdo que seja mais informativo né um conteúdo que tenha seja valioso ali para as pessoas mas eu acho legal às vezes você mostrar um pouquinho é ah vou fazer uma brincadeira gente ó vou fazer uma foto hoje aqui do meu cachorro sei lá montei aqui esse fundozinho vou fazer uma foto mesmo que você não queira agora focar muito em estúdio mas você pode fazer umas brincadeiras nos stories entendeu postar umas fotos de careta engraçada que ele fez enfim eu tô eu tô com esse problema dos stories porque eu até tô tentando fazer todo dia tem dia que eu não tô conseguindo fazer mas assim na maioria dos dias tá rolando eu pulo um ou outro mas pelo menos eu tento botar pelo menos um por dia o que que acontece como eu não tô podendo ficar andando sem molheta e tipo assim pra eu consigo sentar no chão mas pra levantar é horrível entendeu e aí tipo assim não dá pra eu ficar tipo montando o estúdio pra poder fazer foto e aí o que eu o que eu fiz acho que foi ontem é meu cachorro tava dormindo aqui um deles né o menorzinho tava dormindo em cima do sofá e minha câmera tava aqui embaixo que o Cadu tinha deixado aqui embaixo e aí eu peguei e fiz uma foto entendeu porque aí depois ele aloprou e começou a correr eu não consegui fazer mais nada então tipo assim aí ontem eu até ia fazer o story de eu fazer uma foto dele e tal mas não deu nem tempo e aí acabou que eu não sei se chegou a ver meu story chegou um livro que eu comprei e aí eu fiz o story do livro e o pessoal adorou assim só que tipo assim eu fico meio meio bloqueada nessa questão do story por essa limitação que eu tô de não poder ficar abaixando levantando não poder tipo assim não que eu não posso sair eu posso sair mas assim é chato e eu tenho que sair com a muleta e aí fica difícil de gravar não você filmar andando de muleta fotografando tudo ao mesmo tempo acho também que vai ser vai ser muita coisa e outra coisa você corre o risco também de de repente se machucar mais e ficar mais tempo eu também não arriscaria não no seu lugar eu acho que tem outras coisas que você pode fazer nos stories por exemplo tá em março quando explodiu a pandemia não que a gente ainda não esteja explodido né gente mas março foi um mês que assim desesperado eu pelo menos foi uma loucura eu cheguei de viagem dia 15 de março e aí dia 18 era o celular pipocando a mensagem cliente querendo adiar ensaio adiar ensaio adiar evento adiou tudo e cancelou né adiou eu não cancelei nada mas a gente adiou tudo então de repente numa semana tudo que eu tinha pra fazer todos os meus trabalhos sumiram e foi uma loucura e eu falei assim e eu tinha acabado de voltar de férias então assim eu já tinha ficado 20 dias sem fotografar com as postagens todas agendadas de fotos que eu já tinha feito mas eu falei gente e agora o que eu vou fazer então eu comecei a postar fotos antigas não dava pra sair pra fotografar naquela época realmente não dava né março abril mas eu não queria deixar o meu Instagram morto então foi uma época que eu fiz muito stories porque o stories ele é mais fácil e o stories fica lá só 24 horas gente então também você não precisa ter o mesmo cuidado que você tem com o que você põe no feed que fica lá pra sempre então foi uma época que eu repostei muita coisa então eu repostei muito assim dica de brincadeira pra fazer em casa com o cachorro já que não dá pra sair então todas as pessoas que eu seguia adestrador veterinário as creches que eu seguia o banho e tosa toda a galera que tava postando conteúdo legal eu repostava tudo nos meus stories e aí eu postava também um pouco da nossa rotina eu postava de como é que a gente fazia pra passear como é que a gente aí eu escrevia alguns posts de dicas de como limpar a patinha do cachorro depois do passeio enfim coisas relacionadas ao covid que o cachorro não pegava covid então eu também entrei um pouco na onda de falar do assunto que a galera queria ouvir tem horas que a gente tem que postar e que falar sobre coisas que as pessoas estão perguntando mas eu acho que então essa pode ser também uma alternativa sabe um dia você mostra um pouco da sua rotina com os cachorros outro dia você mostra um conteúdo de um parceiro outro dia você fala alguma coisa dá uma dica você pode já começar também a fazer um trabalho de agendar clientes pra daqui a um mês pra quando você você vai poder fotografar né então também você já pode começar a instigar pra falar assim gente ó agenda de março aberta não sei se é só março que você vai poder voltar a sair ou se já só março é final depois dia 20 de fevereiro aí é mais fácil agendar pra março porque se tiver algum imprevisto não atrapalha né mas você já pode começar a dar essa movimentada também é então sobre o agendamento o que que acontece eu ainda não voltei a fazer foto no estúdio porque o meu estúdio é dentro de casa pra não ficar trazendo pessoas aqui em casa porque eu não sei né ainda tá no meio da pandemia se meu estúdio fosse externo eu até levava né porque eu vou no estúdio e depois higienizo tudo só que dentro de casa eu acho mais complicado né de ficar trazendo pessoas que eu não conheço que eu não sei se estão saindo se estão curtindo por aí ou não pra minha casa então eu ainda não voltei a fazer as fotos de estúdio assim não vou dizer que eu não voltei óbvio que se uma pessoa que eu conheço vier me pedir eu vou fazer mas pra pessoas que eu não conheço clientes novos podemos dizer assim eu não voltei e aí eu tô nessa questão de começar a introduzir que eu tô fazendo externa né alguns clientes já viram já gostaram e ainda não agendaram mas já falaram que vão querer mas assim eu vejo que muita gente não que goste mais de fazer foto de estúdio mas assim por eu sempre postar coisa de estúdio não interage tanto com a externa porque é bem diferente né o estilo de foto e aí duas coisas uma eu vou tentar trazer essa parte cômica que eu faço no estúdio pra externa também né que é o livro que eu comprei não sei se você viu que é da Kaylee Greer que ela não sei se você conhece ela ela é uma fotógrafa assim que ela faz externa ela meio que mescla o estúdio com a externa né ela faz externa com iluminação artificial faz com natural também é a do dog como é que é dog breath ela mesma então tipo assim tem umas entrevistas dela no youtube você já assistiu é bem legal é bem legal eu era louca pra fazer o curso dela que tem no que é o B1 só que uma coisa é ler um livro em inglês outra coisa é fazer um curso inteiro em inglês e aí as palavras que eu não conhecia você ia ter que ficar toda hora olhando e pausando ia ser meio chato aí eu tava louca pra fazer não fiz o curso mas quando ela lançou o livro eu comprei pra ler porque eu acho mais fácil ler em inglês do que ficar ouvindo porque tem questão de sotaque e tal né e aí e aí eu tô querendo vou estudar o método dela né e tô querendo tentar trazer esse meio termo que é a parte cômica pra externa só que assim como eu acho que o pessoal tá tão acostumado com as minhas fotos que são mais engraçadinhas tem o pet fazendo caretas e as externas não são assim ainda e aí eu meio que vejo que assim não que o pessoal tenha perdido o interesse a quantidade de curtida continua a mesma mas assim questão de interação e dessas coisas assim sabe e aí eu tava pensando em postar durante um tempo e fazer um sorteio tanto pra trazer gente que se interesse por foto de externa quanto pra poder fazer mais portfólio de externa né porque eu tô meio sou obrigada a ficar parada agora e quando eu voltar eu preciso de pessoas que vejam eu preciso de pessoas que se interessem por isso vamos vamos por etapas quando a gente tá acostumado a mostrar alguma coisa no nosso Instagram sempre que a gente muda a cara do que a gente tá postando é natural que as pessoas estranhem que as pessoas estavam ali porque elas estavam curtindo aquilo que elas estavam vendo então se a gente muda muito a gente pode até perder perder curtidas perder alguns seguidores isso é normal acontecer mas o que que é importante melhor do que você ter muitos seguidores é você ter seguidores que tem interesse no que você faz porque o número de seguidor gente é uma medida de ego a gente fica feliz que as pessoas curtem mas assim no final do dia o que você prefere ter 10 curtidas que dois te contratam ou ter mil curtidas que ninguém te liga né de curtida de curtida ninguém paga a conta né eu nunca consegui pagar um boleto com uma curtida então assim a gente claro que a gente quer agradar claro que a gente gosta que as pessoas curtam que as pessoas comentam mas no fim do dia não é isso que que vai mostrar se a gente tem sucesso ou não e não é isso que vai fazer a gente mais feliz e a gente ser mais próspero e o nosso negócio dar certo então se você quer levar também mais pro externo né se você quer mostrar também mais o trabalho externo criar sua identidade no trabalho externo seja ciente que pode ser que você perca um pouco de seguidor que perca um pouco de curtida no começo porque esse público que tava te acompanhando pode ser que desinteresse e leva um tempinho pra um novo público chegar e isso é normal e faz parte né então não tem muito não tem muito outro jeito mas eu acho muito legal esse estilo dela eu acho muito bacana eu acho que super dá pra você fazer uma mescla de estúdio externa e você trabalhar por exemplo o estilo dela eu vi que ela faz ela usa muito uma câmera mais angular que dá aquela leve distorcida deixa o cachorro meio cabeçudão meio né aquela distorcidona que fica mais caricato fica mais engraçado é mais do que ela aposta né assim no livro tem tanto foto com luz natural quanto foto com luz artificial quanto foto normal quanto foto tipo com cachorro com carão e aí tipo assim a minha ideia não é ficar exatamente igual a ela de fazer aquela aquela questão angular é mais pegar o estilo dela de conseguir aqueles fundos tipo super chamativos assim que eu digo tem muita cor são cores vibrantes ela usa sempre cores bem vibrantes é e pegar o cachorro mais caricato mas não no sentido de usar uma grande angular mas como eu faço no estúdio fazendo careta e esse tipo de coisa se lambendo interagindo pegando um petisco uma coisa mais fazendo uma cara volta e meia eu ainda uso uma grande angular no estúdio mas não é a maioria a maioria eu prefiro o cachorro sem distorção assim fazendo caras eu acho eu acho eu acho eu acho que a gente pra chamar atenção na rede social a gente precisa ser um pouco diferente né mas tem que ser um diferente legal né tem gente que eu vi um fotógrafo falando isso outro dia gente achei tão engraçado ele fala gente tem que ser diferente mas é diferente bom tá não é diferente ruim não é diferente por diferente né tem que ser um diferente legal diferente que as pessoas curtam mas pra chamar atenção na rede social a gente precisa postar algo diferente a gente precisa ser um pouco diferente mas não quer dizer que o teu ensaio inteiro tenha que ser assim, que é exatamente isso que você está falando então eu acho legal sim você levar para a externa um pouco disso até porque as fotos que eu até agora não tenho acompanhado ela tanto, mas as fotos que eu via muito dela, era muito pôr do sol era muito forte de pôr do sol com cores muito intensas muito vibrantes sempre fotografando bem de baixo para cima, com o cachorro ali com aquela grande angular ela usa uma iluminação porque já é um horário que a gente tem baixa luz ela tem uma luz mais dura, mais marcada e esse é bem o estilo dela mas é o que você falou, nem todas as fotos do ensaio vão ser assim, até porque gente, esse momento do pôr do sol dura ali alguns minutos nem dá tempo de você fazer um ensaio um ensaio completo se você quiser oferecer mais fotos para o seu cliente mas é legal você mostrar coisas que chamam mais atenção e aí no ensaio você mexe as minhas fotos favoritas dela nem, assim, eu gosto dessas também óbvio, senão eu não teria começado a seguir ela realmente posta muito dessas fotos mas as que eu mais gosto são aquelas que, tipo assim o cachorro nem está tão distorcido assim às vezes nem é pôr do sol tem uma no livro dela que é fantástica que é tipo uma cidade atrás do cachorro já está de noite a cidade acesa atrás do cachorro e o cachorro não lembro em cima de que mas o cachorro está em cima de alguma coisa não está distorcido, não está nada e tipo a cidade atrás a foto é linda tem outra que tem um avião atrás do cachorro que é noturna, sabe então, tipo assim eu queria pegar mais essa questão da mesclagem do estúdio com a luz natural e pegar a personalidade entre aspas do cachorro as caras e bocas que o cachorro faz mas não necessariamente tornar tão cômico a ponto de sempre usar uma grande angular eu particularmente gosto muito mais de fotografar com tele legal, legal é, eu acho que isso essa questão do estilo é algo que você conforme você for fotografando você vai criando ali o teu o teu estilo né e é natural tem épocas também que a gente vai gostando mais de uma coisa daqui a pouco a gente começa a gostar um pouco mais de outra coisa tem épocas que a gente não sabe o que a gente gosta então a gente passa por essas por essas fases né mas eu acho que não tem problema você você ir postando e putz, tô seguindo uma linha tal mas agora eu quero fazer mais externo vou começar a postar foto de externo e tudo bem o que o que as pessoas podem sentir é mudanças muito bruscas né se você se você mudar muito bruscamente então vou dar um exemplo vamos supor que você fazer muita foto em estúdio com fundo colorido fotos mais vibrantes né com mais saturação e etc muito foco do rosto do pet e tal aí de repente você começa a postar um monte de foto externa tudo muito suave tudo muito pastel tudo muito aí talvez mude muito porque não é só do estúdio pro externo né tem outras coisas o estilo de seu estilo de tratamento teu estilo de luz a direção do pet o que o pet tá fazendo tudo isso também tá na identidade da tua foto então se você começa a fazer externa mas usando o mesmo estilo a mesma pegada do estúdio provavelmente as pessoas vão curtir também e vão continuar se identificando e vão falar assim nossa olha que legal agora ela tá fazendo externa também e é tão bom quanto o estúdio né então eu acho que é legal você tentar trazer um pouco do que você fazia pro estúdio pra fazer no externo e uma coisa que pode funcionar pra você é fazer alguns ensaios talvez um pouco mais urbanos pode ser uma coisa que você curta às vezes mais do que natureza tem fotógrafos que fazem muito ensaio urbano né e eu acho super legal assim eu particularmente curto mais a natureza porque eu sou uma pessoa que curte mais a natureza do que cidade eu também mas pode ser uma algo interessante aí pra explorar um pouco né é deixa eu te fazer te voltar um pouco no assunto do sorteio é a minha ideia a minha ideia com sorteio nem consegui seguidor é mais assim do tipo assim porque eu vejo muitas pessoas de fora do rio me seguindo entendeu e aí curte comenta não sei o que e eu não tenho tantos seguidores assim do rio tenho as pessoas já me contrataram alguma outra que tipo viu gostou é mas eu vejo assim o pessoal que interage mais comigo não é tão do rio de janeiro e aí o que que eu pensei fazer o sorteio porque bem ou mal o sorteio vai ser o sorteio de um ensaio externo e aí tipo assim quem vai se interessar em participar do sorteio pessoas que tenham pet pessoas que são do rio de janeiro e pessoas que desejam fazer um ensaio externo e aí puxar essa galera eu entendo que tipo assim muita gente vai seguir porque quer ganhar de graça mas assim pelo menos puxar essa galera pra tentar fazer com que depois elas se interessem em fazer eu eu não sei se o sorteio é a melhor estratégia pra você porque você vai fazer um sorteio eu acho que isso vai te dar mais trabalho e você vai ter um ganhador você vai fazer um ensaio e aí você vai ter um cachorro novo no seu portfólio isso talvez não te renda tantas fotos tá vamos lá agora o pós sorteio deixa eu só te contar o pós sorteio não pode ser eu acho que eu já sei o que você vai dizer a minha ideia era fazer o sorteio pra puxar a galera pro Instagram e depois fazer a inversão de risco tá eu acho que sim pode funcionar você pode testar dessa forma eu se eu fosse fazer eu acho que eu não faria o sorteio eu iria direto pra inversão de risco eu acho que você vai isso vai te economizar um tempo e vai te dar o mesmo resultado a menos que você ache que assim ah não mas se eu postar direto a inversão de risco as pessoas não vão engajar então porque é um teste o sorteio as pessoas vão participar do sorteio mas depois como é que você vai chamá-las pra inversão de risco você vai pegar o WhatsApp delas pra participar do sorteio não então a minha ideia o que que acontece a minha ideia é tipo assim trazer o pessoal pra ver os meus posts no Instagram e engajar o Instagram com o sorteio né fazer com que as pessoas me sigam pra poder participar do sorteio consequentemente se elas estão me seguindo o Instagram vai entregar mais do que ele entrega hoje certo que vai mas ainda é muito pouco não calma calma que aí vai engajar e aí eu vou ter mais números de seguidores possíveis clientes que são que são do meu estado e que gostam daquele tipo de foto e aí depois eu postaria a inversão de risco tal dia a gente vai ter um ensaio sei lá agende seu horário e tal e enfim explico como é que vai funcionar e reservo um dia pra ir num lugar e fazer a foto de quem tiver agendado comigo e aí ver se o pessoal vai engatar se o pessoal engatar eu posso abrir outros dias entendeu essa era a ideia eu acho que sim pode funcionar mas eu não acho que eu não acho que fazer o sorteio antes vai fazer tanta diferença mas você acha ou ou eu faria diferente se você quer quando que o sorteio funciona é que eu eu não sou muito favorável de fazer sorteio na rede social eu acho que eu não acho que engaja tanto assim eu acho que a pessoa muitas vezes ela te segue e aí rolou o sorteio ela deixa de seguir no outro dia e ela nem vai ver as outras postagens enfim ah mas aí é questão de gostar ou não do trabalho agora agora vamos lá eu acho que uma outra coisa que pode funcionar melhor é você fazer um sorteio dentro de um parceiro para quem é cliente daquele local por quê? porque aí você já está ali pré-selecionando quem é que vai participar e aí você dá um mini ensaio menor e aí depois todo mundo que participou desse sorteio você vai chamar para a inversão de risco por quê? porque aí você vai ter o contato das pessoas que é muito mais valioso do que a pessoa te seguir no Instagram você entendeu? você vai ter o ataque de todo mundo e aí você vai poder chamar um a um para fazer a inversão de risco então você vai ter um resultado bem melhor entendi é porque a minha ideia tinha sido fazer por que eu não pensei em fazer direto a inversão de risco no Instagram? porque pensa comigo você vai participar de tipo eu quero vou sei lá falar para vocês que eu vou enfim explicar a inversão de risco e tal e aí você olha e fala quero participar você não vai querer divulgar porque quanto mais gente tiver menos chance de você conseguir entrar entendeu? e aí assim falando em fazer direto no Instagram para puxar a gente então tipo assim você não vai querer falar para o seu amigo que eu estou fazendo uma inversão de risco mas olha só Carol olha só você está mais preocupada em ganhar seguidor do que em fazer ensaio e ganhar cliente não é porque assim não é questão de ganhar seguidor não então é porque você não está entendendo não é questão de ganhar seguidor é questão de conseguir possíveis clientes porque tipo assim é uma coisa eu entendi eu entendi é que eu já fiz isso e funciona menos é isso que eu estou te falando você pode tentar fazer? você pode mas eu acho que funciona menos entendeu? o sorteio é ele ele pode trazer mais gente para o seu Instagram para o seu cliente ele pode mas é um cliente que ele está muito frio entendeu? não então mas essa é a questão de eu tentar aquecer o cliente eu vou começar a seguir beleza comecei a seguir ah rolou o sorteio eu não ganhei beleza não mas aí então aí assim provavelmente o Instagram não querendo pegar bar mas assim tipo é questão de confiar no meu trabalho sabe? a pessoa vai me seguir por conta do sorteio e aí ela vai ficar ou não por gostar ou não do meu trabalho mas pode ser sim mas olha só pode ser que ela goste e ela não tenha dinheiro para te pagar você não sabe quem é essa pessoa então mas se você faz um parceiro que você pré-seleciona você já minimiza esse risco você entendeu? dá uma pensadinha não estou dizendo para você não fazer o sorteio na verdade assim eu acho que o importante é a gente fazer alguma coisa a pior coisa é a gente não fazer nada ah não sei o que eu faço não sei o que eu faço não faço nada então eu acho assim experimenta né? eu acho que experimenta tem aula lá no curso de inversão de risco assiste direitinho se você quiser faz o sorteio e emenda depois a inversão de risco eu acho que pode funcionar mas pela minha experiência no parceiro até hoje sempre funcionou melhor por quê? porque eu já dou uma pré-filtrada nas pessoas entendeu? eu tinha pensado um tempo atrás até cheguei a falar com você de fazer o sorteio só que aí eu tinha desistido só que aí agora que eu me machuquei e eu tenho que ficar esperando imagina eu chegando lá no parceiro de muleta e oferecendo um ensaio eu acho que eles não vão levar muita confiança entendeu? até porque você pode ir lá mas ó você pode bom vou tentar só fechar aqui porque está acabando o nosso tempo mas ó você pode fazer o seguinte você vai no parceiro você faz você organiza o sorteio esse sorteio até você ir lá combinar tudo etc já vai uns dias aí você vai lá você vai levar a urna vai montar o material vocês vão divulgar o sorteio etc esse sorteio vai rodar umas duas três semanas pra depois você sortear pra depois você agendar o ensaio então mesmo que você vá lá falar com o parceiro hoje esse ensaio vai acontecer provavelmente daqui a um mês então você vai estar dentro do teu do teu timing entendeu? é o meu medo é porque com o parceiro acaba gerando incluindo outras pessoas e que se der qualquer problema vou incluir o parceiro entendeu? esse é o meu medo inicial porque assim eu melhorei bastante na externa mas eu não estou ainda 100% segura e aí se der ruim dá ruim só pra mim entendeu? esse é o meu medo também do parceiro porque assim por exemplo foto temática eu vou no parceiro e faço de boa porque é basicamente um estúdio que é o que eu estou muito acostumada mas a externa é um pouco diferente então ainda não estou 100% confiável melhorei muito mas ainda não estou 100% confiável legal pessoal olha só vou precisar encerrar aqui que já acabamos o nosso horário senão depois eu não consigo publicar a live e aí ela cai do ar eu vou só responder aqui rapidinho eu uso o MLABS pra programar as minhas postagens teve alguém que perguntou é só jogar no Google MLABS você vai achar e a Débora perguntou se eu tenho curso avançado e pago Débora sim e inclusive está rolando a semana da fotografia lucrativa começou hoje clica lá no meu link da Bill pra você se inscrever e ter acesso à aula eu vou anotar aqui o teu Insta Débora fotopat e eu te te chamo Carol faz o sorteio então mas eu vou ficar no seu pé pra você fazer essa semana essa semana hoje ainda é terça essa semana pode ser semana que vem que eu já programei os posts dessa semana semana que vem eu laço o sorteio mas ó o mais importante de tudo assim né a gente debateu aqui o que é melhor o que não é melhor o que eu estou dizendo gente assim é o que funcionou melhor pra mim pode ser que pra você seja diferente então o mais importante é o que? o mais importante é testar o mais importante é fazer alguma coisa né é se mexer e aí depois você vai ver putz isso deu mais certo isso deu menos certo então vou fazer esse de novo vou fazer aquele outro de novo mas o mais importante é realmente você movimentar pra você conseguir aí fotografar mais ter mais fotos e atrair mais clientes beleza? mas eu vou puxar seu pé pode puxar o pé não né gente puxa o pé é assombração vou puxar a orelha porque puxa a orelha que é professora legal? gente Carol obrigada aí pela sua pela sua participação na live de hoje beijinho aí gente pra todo mundo deixa eu fazer mais um print nosso aqui peraí só pra gente pra colocar lá na thumb que assim a gente fica bonitinha a gente não fica falando com a boca toda torna então pessoal obrigada aí também pela participação de vocês e lembrando que a aula 1 já tá liberada aí é só se inscrever lá no link da bio pra ter acesso e assistir beijo tchau 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 tchau